Bom, e hoje, na solenidade, em outra solenidade, dessa vez da apresentação dos rádios de segurança, um novo sistema de comunicação da segurança pública, um sistema digital mais moderno e mais seguro, que aconteceu hoje no Comando Geral da Polícia Militar, o governador Rafael Fonteles falou com o Anivaldo Barbosa a respeito desses investimentos, mas também falou a respeito da definição da liderança do governo na Assembleia Legislativa. Ele foi rápido, foi objetivo, foi sucinto e pouco específico. Elivaldo perguntou para ele se já estava definido quem era o líder que ficaria no lugar de Fábio Novo. O governador respondeu. Vai ser um deputado de Estado na nossa base. Nome? Não vou decidir ainda, mas vou decidir em breve. Vai decidir em breve, Elivaldo Barbosa. Você viu que estava ali de trás dele, né? Doutor Vinícius. Doutor Vinícius, né? Participou lá da solenidade, é o nome que tem sido, né, sabe? É muito lembrado. Não sei se ele será o escolhido, ele mesmo faz esse mistério todo. Diz que vai ser breve, não vai demorar. Fábio Novo fica na liderança do governo até a próxima quinta-feira, de hoje a oito dias, daqui a uma semana, né? Sai. Então ele não vai demorar na escolha do sucessor ou da sucessora de Fábio Novo, já que tem mulher também nessa bancada que dá apoio ao governo do Estado. Agora ele disse, olha, vai ser um parlamentar da base, naturalmente que é, e com desenvoltura na atuação parlamentar. tudo indica que será do MDB, aliás, do PT, Partido Trabalhável. Assim, eu não vou citar nomes, né? Eu acho que vai ser um médico, acho que começa com V, e só digo isso. Um médico que começa, deputado, suponho. Deputado, do PT, médico, e começa com a letra V. Eu não quero mais revelar nada, gente. É, deputado, tem dois médicos lá, aliás, tem dois deputados de primeiro mandato, dois médicos, agora só que um é V e o outro é G, então apostas no G, no V, né? Você vai comigo, Alivaldo? Vou, vou, vou. Vamos esperar agora. É o nome mais falado, é o nome mais mandalado aí. Pelo que eu estou vendo aí de vocês, a única dúvida é quando vai ser o anúncio. É. Paldinha. Muito bem, vamos aguardar aí, seria o doutor Vinícius aí um dos mais cotados.